Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, 1,8% da população doa sangue, mas o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para aumentar ainda mais o número de doadores. Em março deste ano, a vida do garoto Gabriel foi salva graças à doação de sangue de outras pessoas. Depois de uma pneumonia grave, o menino de 8 anos teve complicações e precisou de uma série de transfusões que garantiram a sobrevivência dele. Recentemente, foi no mês de março, onde nós fizemos uma campanha da internet, todos os familiares, amigos, para poder estar fazendo essa campanha para doação para ele, porque ele teve um estrafilacoccus aureus, uma pneumonia muito grave, que acometeu toda a oxigenação sanguínea dele. Então, realmente foi a transfusão, uma bolsa de sangue que pode estar salvando a vida dele. Mas o episódio deste ano não foi o primeiro. Prematuro, ele já precisou outras vezes receber transfusões. Precisou de transfusão quando ele nasceu, porque ele nasceu de 29 semanas, ficou no Hospital Regional de Itaguatinga. Precisou de várias transfusões ao longo da vida. Mas muita gente só pensa na importância da doação de sangue quando precisa ou para algum familiar. Mas no Brasil, cerca de 3 milhões e meio de pessoas realizam transfusão em atendimentos de urgências, cirurgias ou tratamentos de doenças crônicas, por exemplo. Cada doação pode ajudar a salvar até 4 vidas. E para homenagear os doadores e conscientizar as pessoas sobre a importância desse gesto, em 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, instituído pela Organização Mundial da Saúde. Neste ano, o governo federal também acompanhou a data e lançou, nesta quarta-feira, uma campanha nacional para estimular a doação regular. Para chamar ainda mais a atenção do público, a dupla sertaneja Simone e Simária e jogadores de futebol participam da campanha, que pretende reforçar a importância da doação, sensibilizar novos voluntários e fidelizar quem já doa. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. No lançamento da campanha, o ministro da Saúde visitou o Hemocentro de Brasília e reforçou a importância de as pessoas doarem sangue regularmente. O importante é saber que sangue não tem substituto. Por isso, a nossa prioridade de estar aqui hoje, lançando a campanha, demonstrando que para o Ministério da Saúde é fundamental a doação de sangue, este ato voluntário que nós queremos estimular e por isso estamos aqui lançando a campanha. Atualmente, cerca de 1,8% da população brasileira é doadora, o que está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar descansado e alimentado e apresentar boas condições de saúde, entre outras regras. Além dessas características, quem doa também tem em comum um objetivo, ajudar o próximo. Eu já dou sonho há cinco anos e acho importante, sempre salvando vidas e sempre que eu posso, eu venho aqui. A questão de doar é um gesto de amor para com o próximo. E o meu tipo sanguíneo, que é mais raro, por esse fato que eu tenho mais vontade ainda de doar. E na véspera do feriado de Corpus Christi, muita gente já pegou a estrada para viajar de carro e curtir o feriado prolongado. Até domingo, a Polícia Rodoviária Federal tem policiamento reforçado nas estradas federais de todo o país, principalmente nos locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. Nós vamos então ver como está o movimento agora nas rodovias de saída aqui de Brasília, pelas câmeras de monitoramento do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem. Como a gente pode ver aqui pelas imagens agora à noite, o movimento é grande nas principais saídas daqui de Brasília. Por exemplo, na BR-020, que é a saída norte para quem vai para o norte de Goiás, para os estados da região nordeste do Brasil. Na BR-040, para quem vai no sentido sul de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também a BR-060, rumo ao Mato Grosso do Sul. E a BR-070, essas duas que nós vemos na parte de baixo do monitor, os motoristas que seguem então para esses estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Durante o feriado, a fiscalização da PRF vai estar em todo o país com mais de 2 mil viaturas, mil motocicletas, quase 2.500 bafômetros, além de 390 radares portáteis. E até domingo, para conscientizar os motoristas em alguns locais, a PRF vai convidar os condutores para assistirem vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito. Tudo isso para evitar mortes e acidentes nas estradas. Você sabe o que é a Campus Party? O evento que é realizado aqui em Brasília nesta semana, reúne em um só lugar empreendedorismo, inovação, tecnologia, internet e universo digital. A expectativa é que esse evento receba 4 mil participantes e 40 mil visitantes. E a Campus Party tem a participação e o apoio do governo federal. Pela primeira vez, a capital brasileira recebe o maior evento do mundo de tecnologia, empreendedorismo e inovação, a Campus Party. Em cinco dias, cerca de 40 mil visitantes, sendo 4 mil campuseiros, vão ter acesso a mais de 250 horas de conteúdos e atividades. São tantas atrações que muitos campuseiros vão dormir aqui mesmo no centro de convenções, em 2.800 barracas como estas. Almir veio de Minas Gerais. É a quarta Campus Party que ele participa. O estudante foi um dos primeiros a chegar. Espero encontrar pelo menos um caminho para poder seguir minha vocação. Digamos, na área que eu trabalho, na área de TI, ou se não, alguma área de desenvolvimento de jogos, que é o que eu estou aprofundando atualmente. O evento conta com o apoio do governo federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações estará presente em diferentes atividades. É um evento que congrega tanto a ciência, a tecnologia e a inovação e as comunicações, que dão suporte para tudo isso, a internet. Mas nós também somos expositores, temos um estande aqui na área principal do evento, na área pública, e estamos organizando amanhã, o dia inteiro, um fórum de cidades inteligentes e humanas também. A Telebrás vai fornecer aos participantes internet de alta velocidade. E o diretor da empresa falou sobre as parcerias com outros órgãos do governo para garantir o acesso da população a serviços públicos. Nós estamos fechando um acordo grande com o Ministério da Educação para interligar todas as escolas rurais do Brasil. Também estamos fazendo uma parceria com o Ministério da Saúde, levando também Banda Larga para todas as áreas que hoje têm hospitais ou estações de saúde que precisam de comunicação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você, um excelente feriado e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto